O protesto ocorreu exatamente no dia em que o ministro dos transportes, Renan Filho, vistoriou as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Esse foi apenas um dos compromissos do ministro que cumpriu a agenda durante esta terça-feira em Santa Catarina. Renan Filho visitou as obras do contorno viário da Grande Florianópolis na manhã desta terça-feira. Acompanhado de lideranças políticas do Estado, o ministro garantiu que as obras vão ser entregues à comunidade dentro do prazo estabelecido, dezembro de 2023. Essa obra está com 80% pronta. Ela vai ser entregue ao final desse ano. É uma obra extremamente complexa. Nós estamos aqui fazendo uma visita na maior obra rodoviária de todo o país. Uma obra fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina, para o desenvolvimento do sul do Brasil. É só observarmos a quantidade de caminhões que enfrentamos hoje para chegar até aqui por conta de um acidente. O contorno viário já deveria estar concluído desde 2012. São 11 anos de atraso na obra que deve reduzir o tráfego no trecho da BR-101 entre as cidades de Biguaçu e Palhoça, na região metropolitana da capital. Este é considerado o trecho de rodovia federal mais movimentado do país. De acordo com a concessionária, 75% das obras estão concluídas. Dos oito túneis previstos, falta concluir dois, no que é considerado a parte mais difícil da obra. Aqui tem oito túneis, diversos viadutos. Tem uma área de solo mole que dificulta, inclusive, a obra. Mas essa obra será entregue esse ano e vai surpreender o povo catarinense. O ministro dos Transportes também vistoriou as obras de duplicação das BR-470 e 280 e anunciou a continuidade dos investimentos para a conclusão dessas duas obras. Renan Filho estimou a conclusão da BR-470 para daqui a 24 meses e a da BR-280 até o ano de 2026. É um grande gesto que já demonstra a sensibilidade do nosso ministro dos transportes para com Santa Catarina. Uma presença do governo federal em obras tão importantes, das quais a gente já cita, nesse ano, já um investimento na casa de R$ 1,3 bilhão por parte deste ministério para com rodovias importantes do nosso estado. E aqui citamos todas elas, basicamente, com investimentos previstos ao longo deste ano.